O médico foi ouvido durante o dia todo na Corregedoria do Tribunal de Justiça de Goiás. Ele falou com a nossa equipe com exclusividade na entrada da audiência. Está tudo sob sigilo, o que eu falo está no processo. Se eles tiverem conhecimento, será só pelo processo. Ricardo Paes Sandré é médico e foi denunciado por supostamente ter cometido assédio moral e sexual no período em que esteve à frente do Centro de Saúde do Tribunal de Justiça. Além dele, foram ouvidas testemunhas de defesa e acusação Entre elas, três médicas e psicólogas que trabalhavam no mesmo departamento. Uma das mulheres saiu chorando do depoimento. Nós vivemos momentos terríveis aqui no tribunal. Eu posso dizer que eu vivi os piores meses da minha vida. Eu acordava para trabalhar, eu tinha pesadelos à noite, eu precisei usar remédios psiquiátricos. E lembrar isso tudo me traz à tona essas emoções negativas. O procedimento administrativo apura a conduta profissional do médico, que é efetivo do Tribunal de Justiça. Ao final da investigação, ele pode ser absolvido ou punido com uma advertência, suspensão ou até mesmo a demissão. A Corregedoria vai ouvir outras testemunhas nos próximos dias. Ao mesmo tempo, a advogada contratada pelas vítimas explica que a investigação criminal segue sendo feita pelo Ministério Público. Mais de 80 testemunhas já foram ouvidas. Uma investigação criminal coitiva de todas as pessoas envolvidas nessa situação, para que se apure de fato essas condutas e sejam tomadas as providências legais. O advogado de defesa do médico diz que tem documentos que provariam a inocência dele. Houve um descontentamento grande em razão de reformas administrativas implementadas no serviço de saúde do Tribunal, obrigação de cumprimento de ponto, dentre outras. Quando se imputa a alguém a prática de determinado fato, ainda que de forma leviana, em arrasto, quando há divulgação pela imprensa, inúmeras pessoas tendem a reproduzir semelhantes narrativas, ainda que de forma falsa. Ricardo Paes é genro do presidente do Tribunal de Justiça de Goiás. Atualmente, ele está afastado da função por motivo pessoal. Mas as mulheres têm medo do que vai acontecer quando a investigação acabar. Ele andava armado, ele fazia questão de mostrar a arma, ele mostrou a arma numa reunião. Espero que eu não tenha que trabalhar com ele de novo, eu tenho muito medo disso tudo passar. E ele voltar daqui a um tempo, ele é muito vingativo. Todo mundo fala isso, quem trabalhou com ele no SAMU, onde ele também teve problemas de assédio moral, fala que ele é muito vingativo.